Tá tudo na promoção, eu tô liso, eu tô asilado, com certeza, tô raspando a parede pra fazer farofa, eu me defenderai Meus amigos, olha, dá uma olhadinha, moeda olímpica, olha que coisa linda, moeda olímpica, olha que pasta maravilhosa Eu fiz no último vídeo, aqui cabe 100 moedas, ó, cabe 100 moedas e 100 coin holder, você pode levar pra qualquer lugar essa pasta, olha 100 moedas e 100 coin holder, olha, aqui são as moedas todas flor de punho olímpica, tenho todas as moedas olímpicas que vocês quiserem também Olha, álbum, olha que álbum maravilhoso, 100 moedas, olha que coisa linda, ó, olha o álbum como que é, ó Esse álbum só custa 59 reais, as moedas ficam jogadas no coin holder e colocam no álbum Você pode levar pros amigos olhar, pra irmã ver, pras amigas ver, pros amigos, pro tio, pra tia, ó Aqui você pode escrever o nome, olha que álbum lindo, que coisa maravilhosa, ó Meus amigos, aproveita, tá tudo na promoção 59 reais esse álbum, olha Você coloca qualquer tipo de moeda e fica conservada quase para sempre, ó Grampeia, colocou, já ficou Eu dei uma olhadinha que coisa linda, ó Esta pasta, cabe coin holder com moedas Dá uma olhadinha, olha Olha que coisa linda, é uma pasta que vocês podem levar pra qualquer lugar Aqui tem moeda 98, aqui ó, flor de cunho em 2011, ó Flor de cunho em 2008, 2006 flor de cunho 2004 flor de cunho, 2004 flor de cunho É essa pasta aqui, ó Eu vou dobrar ela pra vocês verem, ela é assim, tá vendo Ó como ela fica, ó Tô dobrando, preste bem atenção, ó Ela fica desse jeito, ó Você vai dobrando ela, ó Assim, ó Vocês estão vendo, ó Olha que pasta bonita, linda, maravilhosa, ó Ela fica assim, vocês podem colocar dentro da bolsa, aonde vocês quiserem Essa pasta tá apenas por 22 reais Cabe 25 moedas e 25 coin holder Olha que pasta linda Aproveita, tá na promoção, 22 reais, ó Uma pasta que vocês podem virar, dobrar e guardar onde vocês quiserem, ó É uma pasta muito bonita Meus amigos, preste bem atenção Essa promoção aqui é imperdível Olha Olha, esse material Vou mostrar pra vocês, ó Albozinho olímpico Olha, olha bem Pra colocar as moedas aqui, mas a moeda da bandeira Esse material é o melhor material que foi feito Tem uns aí que vem com a bandeira olímpica Não é esse material Esse material é muito bom 16 reais e 90 centavos Pra guardar as moedas Só tenho 20 peças 16 e 90 Tem marromzinho E tem preto também Ó 16 reais e 90, ó Que coisa linda Aqui vocês colocam a bandeira Vem o jogo olímpico E pra guardar a olímpica 16 reais e 90 Tá em promoção Meus amigos, olha Preste bem atenção Preste bem atenção Olha Álbum olímpico Tá aqui, ó Com a bandeira Peças maravilhosas Completas Por 249 Vem com a bandeira Peças completas Com a bandeira 249 com o álbum Tenho só 3 peças, meus amigos Ó O álbum olímpico com a bandeira Vem com a bandeira Não é flor de cunho É um MBC Mas tem bastante moeda flor de cunho 249 E quem quer comprar álbum? Olha esse álbum aqui, ó Olha o tamanho do álbum Ó Olha o tamanho desse álbum Quer colocar no álbum melhorzinho As suas moedas? Aqui é os dois mascotes, ó Aqui em cima vai a bandeira Esse álbumzinho Eu tô vendendo por 32 reais E 90 centavos É muito, muito barato Tava 40 reais Abaixei pra 32 e 90 Olha esse álbum é completo 32 reais e 90 centavos Tem bastante álbum Tem coin holder 32 reais e 90 centavos Aqui quem fala é Oswaldo São Paulo Direto pro canal R Santos E aí Aí É E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti